RKA4JL Vamos praticar encontrar grupos funcionais em diferentes compostos. Essa molécula da esquerda é encontrada em perfumes, então, vamos tentar encontrar os grupos funcionais que nós estudamos nas aulas passadas. Bem, aqui nós temos um carbono ligado a outro carbono através de uma ligação dupla, e nós sabemos que carbono ligado a carbono através de uma dupla ligação é o que nós chamamos de alcenos. Nós temos um outro alceno aqui, porque nós temos outro carbono ligado a carbono através de uma dupla ligação. O que é esse grupo funcional? Nós temos um OH ligado a uma cadeia carbônica. O OH ligado à cadeia carbônica é um álcool, então, nós temos aqui a função álcool. Vamos dar uma olhada na aspirina. Quais grupos funcionais nós podemos encontrar na aspirina? Bem, nós temos aqui um anel aromático, então, nós temos a função aromático nessa cadeia. Um anel aromático. E esse grupo funcional aqui em cima? Nós temos um OH com o oxigênio ligado direto em uma carbonila. Vamos escrever aqui em cima. Nós temos o OH ligado a um carbono, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, e aí nós temos o R, que é o restante da cadeia. Então, eu espero que vocês se lembrem que esse daqui é o nosso amigo ácido carboxílico. Então, vamos ver o próximo grupo funcional. Nós temos um oxigênio ligado aqui ao carbono, fazendo uma dupla ao oxigênio, a uma carbonila. Ok? Então, vamos escrever aqui embaixo. Então, nós temos o oxigênio ligado aqui à carbonila. E se a gente olhar nesse oxigênio aqui, nós temos todo esse restante da cadeia. Então, nós temos a cadeia R aqui. E aí, no outro lado aqui da carbonila, nós temos também mais o restante dessa parte da cadeia. Então, aqui nós temos um éster. Nós temos a cadeia ligada ao oxigênio, que está ligado à carbonila, e mais cadeia depois dessa carbonila. Então, esse daqui é o éster. Agora, vamos falar dos erros mais comuns que os alunos cometem. Um deles é confundir o ácido carboxílico com o álcool. Deixe-me escrever aqui o ácido carboxílico para a gente poder analisar. Então, eu tenho aqui o dupla O ligado ao OH. Eu olho para a cadeia e vejo o OH, e vejo que ele está ligado a uma cadeia carbônica. Porém, ele está ligado a um carbono que está fazendo a dupla ligação com o oxigênio. Ele está ligado a uma carbonila. Então, isso é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Agora, se eu tiro o OH de perto da carbonila... Quer ver? Dá uma olhada aqui. Olha, eu tenho aqui a carbonila, e eu vou botar o OH distante da carbonila. Agora sim, nós temos um álcool. Agora, nós temos o OH e o restante da molécula. Então, agora, eu vou circular aqui, eu tenho um álcool. E o que seria esse outro grupo funcional aqui? Então, agora, eu vou circular aqui, eu tenho um álcool. E o que seria esse outro grupo funcional aqui? Nós temos aqui a carbonila e ela está ligada a um grupo R aqui à esquerda e um grupo R aqui à direita. Isso é uma cetona. Deixa eu escrever aqui em cima para você. Nós temos aqui a carbonila, um grupo R na direita e um grupo R à esquerda. Podem ser grupos ligantes iguais ou grupos ligantes diferentes. Então, você pode ver R ou R' para mostrar que eles são diferentes. Então, nesse composto, nós temos duas funções diferentes. Nós temos a cetona e o álcool. E eu espero que você consiga ver a diferença entre esse composto e esse composto aqui. Esse daqui é um ácido carboxílico e esse é uma cetona e um álcool. Um outro erro que eu vejo bastante os alunos cometendo é em relação a esse grupo funcional da aspirina, a esse oxigênio. Eu olho para esse oxigênio, vejo uma cadeia carbônica de um lado, uma cadeia carbônica de outro e penso, ah, esse não é o éter? Sim, ROR representa um éter. Só que nesse composto, ele está ligado à carbonila. E é o fato dele estar ligado à carbonila que faz ele ser um éster. Como que eu posso, então, transformar esse composto em um éter? Então, deixa eu reescrever essa cadeia aqui. Vou colocar o anel aromático, vou colocar a carboxila do ácido carboxílico e vou colocar o oxigênio. Só que agora eu removo a carbonila. Eu tirei a carbonila. Quando eu retiro a carbonila, agora sim eu tenho um éter. Porque agora eu tenho oxigênio ligado a um grupo R aqui e a outro grupo R aqui. Então, espero que você consiga ver a diferença. Procure a carbonila perto do oxigênio e aí nós temos, então, um éster. Outro erro que os alunos cometem bastante é misturar alguns grupos funcionais. Então, vamos dar uma olhada aqui nessas duas moléculas. Na esquerda, nós temos o benzaldeído. Então, nós já estamos falando aqui da função aldeído. Nós temos o anel aromático e a carbonila ligada diretamente a um hidrogênio. Então, nós temos um grupo R ligado à carbonila e um hidrogênio ligado direto nesse carbono da carbonila. Isso é um aldeído. E se eu tiro esse hidrogênio e coloco um CH₃, nós vamos ter esse composto aqui da direita, a acetofenona. Agora, nós temos aqui o CH₃ ligado diretamente no carbono da carbonila. Então, agora, nós temos um grupo R de um lado, a carbonila e um outro grupo R do outro lado. E isso é uma cetona. E a gente pode ver, pela terminação do nome aqui, que nós temos a função cetona nessa molécula. De novo, essa é uma diferença sutil, mas é muito importante. E muitos alunos acabam misturando esses conceitos. O aldeído tem o hidrogênio ligado diretamente na carbonila. Agora, se não tem hidrogênio, nós estamos falando da cetona. Então, R, C dupla O, R, nós estamos falando de cetona. Agora, vamos dar uma olhada num composto gigante com um monte de funções orgânicas para a gente achar. Vamos ver se a gente consegue identificar todos os grupos funcionais dessa molécula. Essa molécula é chamada Atenolol. Isso é um beta-bloqueador, é um medicamento para o coração. Vamos procurar alguns grupos funcionais que nós já vimos antes. Aqui nós temos o anel aromático da função aromática. Então, nós sabemos que a função aromática está aqui presente no Atenolol. E nós temos aqui o oxigênio com um grupo R de um lado desse oxigênio e com outro grupo R do outro lado desse oxigênio. Então, nós temos aqui um R, O, R. E nós sabemos que isso é um éter. Então, nós temos um éter aqui no Atenolol. Logo aqui, nós temos um OH ligado ao restante da cadeia. Então, nós temos R, OH. isso é um álcool, álcool. Nós temos aqui um nitrogênio com um par de elétrons livres ligado ao grupo R de um lado e a outro grupo R do outro lado. Essa, então, é a amina. Então, nós temos aqui o grupo amina nesse composto. E, finalmente, nós temos um grupo aqui na esquerda. E esse grupo nós confundimos bastante. Nós temos aqui o nitrogênio com esse par de elétrons livres. Então, é tentador a gente achar que isso daqui é uma amina. Porém, esse nitrogênio está ligado diretamente à carbonila. Então, isso não é uma amina. É uma amida. Então, isso é uma amida, certo? Não é uma amina. Então, vamos falar um pouco mais da diferença entre a amida e a amina. Deixe-me desenhar um outro composto aqui, onde nós temos o nosso NH₂. E, nesse composto, nós temos o nosso nitrogênio ligado diretamente ao carbono da carbonila. E é isso que diz que esse composto é uma amida. E, como nós temos esses pares de elétrons livres, esse par de elétrons pode vir para cá. Essa dupla pode vir para cá. E, nessa amida, é possível que haja a ressonância. Então, isso é uma amida. Agora, se nós movemos esse nitrogênio para longe da carbonila, vamos escrever aqui. Eu tenho a carbonila. Só que, agora, o nosso nitrogênio está distante da carbonila. Agora, não é possível mais ter ressonância. Esse par de elétrons não consegue sair aqui do nitrogênio. Então, agora sim, nós temos uma amina. Então, isso daqui é uma amina. Deixe-me mudar de cor, colocar em azul. Isso daqui é amina. E o que esse grupo aqui é? Olha, nós temos a carbonila. Do lado esquerdo, nós temos um grupo R. Do lado direito, nós temos um outro grupo R. Então, isso é uma cetona. Então, aqui nós temos uma cetona e uma amina. E aqui, uma amida. Então, tome cuidado para você não confundir esses grupos funcionais. Eu já vi um monte de bons alunos confundindo esses grupos. E nós não podemos, ok? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?